Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura ter filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra x-a-part Que a vida é trimbala parceiro Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura seu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui A vida é tentar o parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte No colo Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos cola a ti Me vejo a noite inteira, sempre na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi indefesa, o coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, juntos cola a ti Me vejo a noite inteira, sempre na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu It took my whole life just to feel it Now all these feelings never let me down A thousand places everywhere I go I feel the hearts beating And even far, this is my heart Oh, never let me go Oh, never let me go Oh, never let me go Now it's you that I believe in Cause all these feelings never took me down A thousand places everywhere I go A thousand places everywhere I go Oh, never let me go If you look at the fighting Then there we go I go You If you look at the fighting And I go Make A A A Obrigado.